Tá, o papo de você querer alguém que eu saiba, a Melissa que acha. Pra mim aumentaram. É isso aí, mano. Mano, feiura, rapaziada. Feiura, mano, feiura. Feiura, mano, feiura, feiura. Mano, corta esse assunto, mano. Mano, jogou pra cima da Melissa, olha a bomba. Mano, meu Deus. Ô, 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 eu não quero mais. Não, 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 não quero mais, não. Não quero mais, não. Não, 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 eu não quero mais, não.